Rapaziada, hoje vai ter muito acelero, JTTS Stage 2, a gente vai trocar uma ideia com o dono, então já deixa aquele likezinho de tetra e segura essa intro pesada. Rapaziada, tá difícil fazer os vídeos pra vocês hoje aqui, viu mano? Tá quentinho, já gravamos 5 vídeos, mas tá cada vez piorando, vai passando, vai passar o meio-dia, falei, vai melhorar, mas não melhora. Melhora nada, tá quente pra caramba. Bom, vamos lá, você tá com o Santanão? 2.0 TSI. É o com o teto, então não é Santana, quer dizer, não é Voyage, é Santana. É o Santana mais esportivo. Bom, antes de perguntar do carro, quantas bobinas já foi? Esse daqui não usou a bobina, é os 211, acho que não. É só os 200? Acho que sim. E boba d'água? Também não, não. Turbina tá original? Turbina original. Não quebrou? Graças a Deus, ainda não. Cara, esse maluco é bom mesmo, velho. Eu já fiz tudo, os três. E olha que eu ganho 200. Não, nunca usou nada nesse carro. Você escolheu os 211 por quê? Oportunidade ou queria ouvir o Assobio que é maravilhoso? Não, foi oportunidade, sem querer mesmo. Apareceu e pau. Apareceu e já era. Já era estágio 2 ou não? Não, eu que fiz. Conta pra galera aí um pouquinho do que é o estágio 2 do Jetta. Você que entende mecânico. O estágio 2 é tipo filtro, tem um filtro APR, um remap lá do Tonicão, da Star Turbo, ele que fez, remap de motor, remap de câmbio. Mudou o Pipe, acho que é a nova race e é isso daí. É o básico. Você usa o carro pra quê, mano? Porque assim, rapaziada, a gente está gravando pós-corrida, né? A corrida está rolando lá embaixo, né? E você moeu o carro e o carro está funcionando perfeito, né? É, deu acho que mais de 10 puxadas hoje. É o carro do dia a dia. Quanto você esperava virar antes de andar hoje? Não, eu vim outra vez, na outra vez acho que porque era mais frio, acho que virou, chegou a virar 9,0. Hoje virou 9,1. O melhor foi 9,1. 9,1. O que você está usando de pneu aí? É um Michelin Primas 4. 4, muito bom. Você está falando quanto de pressão, mano, de pneu, não viu? Pneu, acho que 20 libras. 20 libras? É. Não está nem tanto, eu abaixo pra 15, mano. Não, eu já... Não sei se fica exagerado. É, eu já tentei, mas não chegou a... Amarrou demais? É, eu não vi o resultado, então eu preferi deixar um pouquinho mais cheinho, né? Não, o Dudu vai ser ganhando a final. É. E o uso do carro é pra quê? É, no dia a dia. Vai trampar esses bagulhos tudo pro carro? Vai trampar, é, levar a molecada na escola, ir viajar, vai tudo com ele. E, mano, vamos aproveitar aí, porque a gente já conversou, você tem várias naves, né? Você tem bom gosto. Cara, rapaziada, de verdade, pensa no Jafa com bom gosto pra carro, mano. Você tem o Jetta TSI Estágio 2, você tem o Civic Si, certo? Um Civic Si Turbo, uma Caravan 9.1 Turbo, tem uma Paraty Trackfield Turbo também, tem um Fusca Turbo também. Fusca antiguinha? É, aqui é 62. Vai gostar de lasanha, e você usa esses carros como? É pra arrancada, drift, track? É, uso no dia a dia. Mas, caralho, é 17 carros, mano, tem como você usar 17 carros no dia a dia? Não, então, usa um cada dia pra não ficar parado, né? Tem pra usar, né? Carro parado não tem história, né? Caralho, você pretende fazer mais alguma coisa no carro? Roda, suspa, mais performance? Não, se porventura zoar a turbina, eu queria trocar a turbina, mas assim... Fazeram parte? É, sei lá, a gente estuda alguma coisa boa. Mas de estética, você quer deixar o carro do jeito que tá, tá tranquilo? É, tá tranquilo, eu prefiro os carros tudo, quanto mais original, melhor. O que você tem de suspa? Só a mola da Ibex, só. É igual o meu. Só a mola da Ibex, os amostridores ainda é original. Então quer dizer que um Jetta estágio 2 faz 9.1, mano. Piloto conta, né? Mas, mano, tá dando um baixo pra caralho. Não, eu gravo a arrancada há muito tempo, velho. E eu nunca vi um Jetta estágio 2 fazer tão baixo. 9.0 é muito baixo. Já vi 9.4, já vi 9.3, 9.5. E tá com tudo no lugar lá, macaco, estep, tá tudo ok. Não tirou nada de alívio. Estep, banco, tudo. Tá, tudo lá. Se tirar, caiu 8.8, 8.9. Eu acho que entrar uns 8.9 e entra, eu acho. Porque da outra vez, entrou 9.0, 9.0 baixinho. Mas você dava com tudo ou sem nada? Não, tava com tudo também. É que hoje tá cheio também, entendeu? Caralho. E você também já não é muito pequeno, você pesa bastante. Faz diferença, né? Faz diferença pra caralho. Uma arrancada. Ainda mais nesses carros, assim, que é pesadão. Um pezinho a mais já... Você perde muita tração com esses pneus na saída ou não? Tá de boa. Tipo, patinar pra caramba. Mas aí é o carro mesmo que demanda isso daí. Senão, eu já saí devagar e ele não vem legal. Tem que patinar pra... Abaixa mais. Abaixa mais o tempo. Pra você sentar até mais baixo. Bom, é isso aí, rapaziada. Curtes esse aceler desse Jetta. Que o maluco tem bom gosto. Tamo junto e bora pros aceleros, mano. Tchau. 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 Chega de um vídeo de um carro só, mano. Vamos curtir vários aceleros, todo tipo de carro, carro forte, carro fraco, carro de rua, carro de pista, vai curtir de tudo. Bora dar uma acelerada. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL